Muito boa noite César, qual é a sua opinião sobre esta partida em que o Passos perde em casa frente a um Benfica que apresenta um 11 muito diferente, Passos Ferreira também com muitas baixas e com esta derrota o Passos Ferreira já não poderá terminar o campeonato como queria na sétima posição. Sim, é verdade, boa noite. Não terminámos como queríamos, com uma vitória, dar um prémio aos nossos adeptos que nos apoiaram hoje mais uma vez até ao final. Penso que foi um bom jogo, fizemos um bom jogo. Não entrámos muito bem, acabámos de ferir um a zero, mas a equipa continua a reagir. Podíamos ter feito um a um e na jogada seguinte, acaba por ser o dois a zero, fomos criando oportunidades atrás de oportunidades, fomos dominando o jogo, o jogo muito repartido, mesmo na segunda parte conseguimos criar bastantes oportunidades para fazer golo. Eu penso que o que definiu hoje o jogo foi mesmo a eficácia, o Benfica foi mais eficaz. Nós se tivéssemos feito um a um poderíamos ir, entrar ainda mais no jogo, mas a equipa lutou, trabalhou, acabou por criar muitas oportunidades. Um sentimento de injustiça, penso que o resultado mais justo seria o empate, penso que pelas oportunidades criadas por um lado e pelo outro, penso que o empate era o resultado mais justo, mas a eficácia prevaleceu e o Benfica acaba por vencer o jogo. Ou seja, como for, o jogo em época termina ali com momentos de alguma comunhão entre os jogadores e adeptos. Isso para si é um sinal positivo do trabalho que acabou por fazer nesta segunda metade da temporada ao serviço do Passos? Sim, sim, como é óbvio. Nós sabíamos como é que a equipa estava quando chegámos, em que posição estava, sabíamos o trabalho árduo que tivemos para conseguir fazer um campeonato tranquilo, sabíamos da missão que tínhamos, que era difícil, conseguimos o objetivo do clube que era a manutenção, mas a certa altura o que a equipa rendeu, o que a equipa criou, o que a equipa cresceu em termos de jogo, fez-nos sonhar por mais qualquer coisa, mas sabemos que o futebol é mesmo assim e hoje foi pela eficácia, outros dias às vezes aqui ou ali temos que crescer mais, ser mais maduros, fazer mais faltas também, nós fizemos, penso, 11, o Benfica fez 23, ou seja, uma equipa grande com mais faltas do que uma equipa supostamente mais pequena, mas nós temos que ser também mais matreiros, mas acaba por ser um grande jogo, um jogo aberto, duas equipas a querer assumir o jogo, os meus jogadores trabalharam, tenho um orgulho enorme no trabalho que foram fazendo durante o tempo todo que nós cá estamos, agora é refletir, trabalhar agora nas férias também para tentar construir uma boa equipa para o ano, sermos ainda mais ambiciosos quando continuamos a crescer em termos de ideia de jogo, de espetáculo e valorizar o futebol, que é isso, é o mais importante. Um Passos que vai ter Gaitane, ele há pouco disse que já tinha acertado a continuidade aqui no Passos Ferreira, pelo menos deu-nos claramente um sinal nesse sentido, e o César Peixoto com a possibilidade também de pela primeira vez num contexto de primeira liga iniciar uma pré-época no comando de uma equipa, não é? Sim, o Nico, nós queremos muito que ele fique, agora não sei se ainda já renovou ou não, isso não é comigo, sim, mas é verdade, é verdade, é importante para qualquer treinador, não só para mim, começar a época, ter dedo também na construção do plantel, ter aquele mês e meio de pré-época para crescer enquanto equipa, para nós trabalharmos enquanto equipa, para depois abordarmos ainda mais seguros e com a ideia de jogo mais assemelhada na próxima época, é com essa esperança que nós vamos trabalhar para o ano, conseguimos fazer uma época fantástica, tentarmos dar alegria aos nossos adeptos, tentarmos continuar a praticar um futebol proactivo, para depois conseguirmos os resultados e os objetivos do clube. Obrigado. Obrigado.